Olá turminha, tudo bem? A gente inicia o sexto ano com o assunto da cartografia, não é? A cartografia é um instrumento que perpassa do sexto ao nono ano e é importantíssimo para analisar o espaço, a dinâmica socioespacial dos lugares. A gente precisa identificar, primeiramente, dentro do assunto de cartografia, de que forma esta análise tem um direcionamento, um objetivo, não é? Saber qual que é a sua identidade dentro de todo o conteúdo de geografia. Então, gente, para que a gente analise o espaço, a gente precisa instrumentalizar para poder analisar o espaço. Então, conforme a gente vê aí na tela, a gente precisa saber o porquê da ciência cartográfica, não é? A ciência cartográfica é a ciência da representação do espaço, não é? A carta, não é? Ou o mapa é a forma de representar esse espaço e grafar esse espaço, ou seja, descrever esse espaço, analisar ele. Tem alguma ligação com a ciência geográfica esse espaço, essa análise desse espaço? Sim, porque a geografia é a ciência que analisa a dinâmica da Terra. Então, qual a utilidade, não é? Como um instrumento de análise, qual que é a utilidade da ciência cartográfica em relação à dinâmica geográfica? Ou seja, de como é que as coisas estão acontecendo sobre a superfície da Terra, ou sobre o substrato da Terra. Então, para isso, a gente tem uma análise, um instrumento que pode representar todo esse conteúdo. A utilidade prática da cartografia é trazer para nós reflexões significativas sobre o espaço, ou seja, é trazer a representação desse espaço, e, a partir dessa representação, nos proporcionar condições de atuar sobre esse espaço, de atuar a partir de um planejamento sobre esse espaço, ou o espaço de um bairro, ou o espaço de uma cidade, ou o espaço do Estado, ou o espaço do país. Vai variar com a escala. Então, a ciência cartográfica tem essa utilidade prática de trazer para nós as condições possíveis de interferirmos, de modificarmos, de analisarmos esse espaço socioeconômico e físico-natural. Então, definindo mais ou menos o que vem a ser a ciência cartográfica, que é a importância que ela tem, ela é uma técnica, ela é uma ciência, mas, fundamentalmente, ela é uma técnica. técnica de confeccionar mapas, ou confeccionar cartas. É a arte de construir mapas a partir de observações diretas do emprego de dados, ou seja, a gente tem elementos sobre a superfície, dados e informações sobre a superfície da Terra. A partir desses dados e informações, nós podemos compilá-los, podemos armazená-los, e, a partir de algumas técnicas de representação, a gente traduz esses dados, coloca esses dados em forma de representação. E essa representação, ela pode ser justamente em forma dos mapas e das cartas. Para isso, a gente utiliza a técnica adequada para fazer essa tradução, para fazer essa condução desses dados, e, de forma mais apropriada, representá-los sobre a superfície. A cartografia, ela tem uma relação intrínseca, uma relação muito próxima com a questão do poder. Por quê? Porque, durante muito tempo, a cartografia, ela foi um elemento, um instrumento de poder dos Estados nacionais, enfim. Onde havia algo que necessitasse de domínio territorial, a cartografia instrumentalizava aqueles governos ou aqueles Estados a ter o poder sobre eles. Então, há uma relação muito próxima entre representação cartográfica e domínio, poder sobre o território. E a cartografia surge com essa intenção, né? Uma intenção de estratégia de guerra, de conhecer e pontuar riquezas naturais. Ora, dependendo de onde havia aquelas riquezas, haviam aquelas riquezas, né? A cartografia, ela dava condições para que aquelas riquezas fossem representadas e fossem conquistadas. Apontar melhores espaços para atividades agrícolas, atividade pecuária, enfim. Onde havia uma potencialidade socioespacial, a cartografia, então, ela partia para um processo de análise desse espaço e, a partir daí, ela poderia condicionar de forma mais apropriada o domínio daquele espaço, o domínio daquele território. Então, é muito importante a gente ter em mente que a relação da cartografia enquanto técnica, técnica de um lado e ciência, ela tem uma relação com domínio, com poder, com elementos de conquista de territórios. Então, ela não surge do nada, ela surge desse interesse de domínio territorial. Dando continuidade, não é? A toda essa análise cartográfica que é traduzida, não é? De forma para, como a gente já falou, para fazer essa análise territorial, a gente identifica que as representações espaciais vão estar presentes na vida do homem antes mesmo da escrita e da fala. Ou seja, há um processo simbólico de representação socioespacial, físico-natural, que antes mesmo de haver registros escritos e registros falados, há essa necessidade de se demarcar caminhos, há essa necessidade de se observar e se encontrar espaços que são relevantes para a agricultura, são relevantes para a caça, para a coleta, para atividades econômicas, enfim. Então, há essa necessidade. A necessidade humana foi que foi fazendo com que o homem fosse buscando, a partir de suas técnicas rudimentares, formas de representar esses espaços de potencialidade econômica para a sobrevivência. Então, ele utiliza símbolos e desenhos para representar as primeiras percepções do mundo real. Então, ele vai buscar, dentro da sua abrangência de atuação ali, caçando, coletando, colhendo, ele vai buscar, marcar, demarcar espaços para que ele possa, então, sobreviver, conseguir alimentos, conseguir recursos para a sua sobrevivência. Isso daí vai avançando. As necessidades vão aumentando, necessidade de alimentação, necessidade de melhores condições de vida, isso daí vai avançando. E, com o avanço dessas necessidades, também avançam as técnicas cartográficas. E, com o avanço das técnicas cartográficas e o uso de recursos modernos, que vão possibilitar o homem a ocupar diversos lugares na Terra, criando aglomerações, primeiras aglomerações, depois vêm as primeiras cidades, primeiros estados, fenômenos e objetos que vão se acumulando sobre a superfície da Terra. A representação espacial passa a ganhar formas mais precisas através das representações cartográficas mais próximas do real. Então, há uma divergência entre o que se representa e o que é real. Sempre houve essa divergência dentro da representação. Mas as técnicas foram se aprimorando cada vez mais e a tendência é que essas divergências entre o que se representa e o que é real, elas diminuam. Então, não chegando a 100%. Até ainda hoje, com as técnicas mais sofisticadas, não se consegue essa representação com 100% de perfeição. Mas sempre havendo esse aprimoramento importante para que o espaço seja representado da forma mais próxima do real possível. Então, seguindo convenções ou padrões, regras internacionais, essas representações simbólicas foram sendo aperfeiçoadas com o advento das tecnologias. As tecnologias que foram se vinculando, que foram sendo apropriadas como fotografias aéreas e depois o desenvolvimento de imagens, imagiamento com os sensores remotos, isso daí permite que a tecnologia proporcione esse avanço e que haja algumas convenções de cunho internacional para facilitar, orientar, conduzir esse processo de avanço de representação socioespacial. Os produtos que vão ser gerados a partir desse processo são os mapas, os globos, as cartas, dependendo então da sua variação. Eles são padronizados de acordo com essas convenções, leva-se em consideração as percepções da realidade, porque tenta se aproximar dessa realidade e permite uma representação mais próxima do real, possibilitando todos os indivíduos conhecerem os lugares, ou seja, seus lugares e os lugares de outro, a partir da representação cartográfica desses outros espaços. Ao longo da história, essas representações cartográficas passaram a ser utilizadas para diversos fins, como a abrangência artística, então a gente tinha inicialmente uma cartografia que se aproximava muito da arte, porque era uma representação muito ligada aos elementos muito próximos das comunidades que estavam sendo representadas. Posteriormente, quando se padroniza, a gente tem, então, um fim mais científico, onde a gente tem padrões científicos, metodologias científicas apropriadas à cartografia e, posteriormente, técnicas e tecnologias que são adequadas à representação cartográfica. Então, conforme a imagem na tela, representações da superfície terrestre, globo terrestre, mapa, a gente tem aí representado algumas formas mais gerais de representação cartográfica da superfície. O globo terrestre, que é uma forma mais geral, que representa a superfície do globo, é a que mais se aproxima, mais chega, porque ela obedece a curvatura da Terra e o mapa, que é a forma mais geral, o mapa mundo, o mapa geral da Terra, que é a forma de representar essa superfície em um plano, essa superfície curva em um plano. Então, de acordo com como a gente já vinha falando, a cartografia passa por um processo evolutivo. Então, conforme a imagem da tela, a evolução da cartografia, dentro dos seus períodos, na pré-história, inicialmente, ela traz consigo a necessidade de se localizar nesse espaço, de acordo com as necessidades de sobrevivência. Isso daí inicia desenhando os caminhos em pedra ou nas paredes da caverna. Então, é uma cartografia bem rudimentar, fazendo de acordo com o que se tinha, o material que se tinha naquele momento, que era a pedra ou a madeira. Posteriormente, a gente observa nessas representações que eram comuns figuras relativas ao cotidiano dos grupos primitivos. Então, a gente vai ter os desenhos rupestres que vão estar nas paredes das cavernas, mostrando, cartografando, ou seja, símbolos que vão aparecer cartografando aquelas atividades, registrando os locais próximos a essas tribos ou comunidades onde elas desenvolviam suas atividades econômicas. Durante a Idade Antiga, como vocês podem observar aí na tela, a colaboração de alguns povos, de algumas civilizações foram de suma importância. Então, a gente tem a colaboração dos povos mesopotâmicos, que trabalhavam com representações em disco de madeira, a colaboração dos gregos, onde se tinha mais ou menos uma noção da esfericidade da superfície, trabalhava-se com um sistema de coordenadas de latitude e longitude, trabalhava-se também com mapas esféricos e em representações em papel. Então, a gente observa que, do momento que parte da pré-história até a Idade Antiga, há uma evolução da técnica cartográfica em representar o espaço. Na Idade Média, a gente já vai ter uma representação que ela tanto evolui como ela já diz para que vem. Por quê? Porque ela se trabalha com uma cartografia voltada para os interesses de conquista de território. Então, vai haver, isso daí vai trazer, durante esse período da Idade Média, um certo retrocesso, porque você tem uma simbologia sendo conduzida para um interesse geopolítico. Então, se anula, por exemplo, o conceito de esfericidade, o trabalho com as coordenadas geográficas desaparece, a Terra é representada a partir de um disco plano e circundado de água. Então, isso daí vem de acordo com que a Europa que estava no centro, que tinha esse domínio territorial e tinha esse processo de expansão territorial, dominando esse processo, trazendo essa representação cartográfica como sendo de seu interesse. Então, a gente vai ter os chamados mapas T e O, de acordo com como está aí na tela, a gente percebe o oceano, o mar Mediterrâneo como sendo o centro das trocas e a Europa, Ásia e África estando ali em torno do interesse econômico. Então, atualmente, a gente trabalha com as representações cartográficas e como a gente pode ver aí na tela, com os mapas digitais, com a aerofotogrametria, que são fotografias aéreas, e com o sensoriamento remoto. Todos esses elementos, eles traduzem um processo de planejamento do espaço, análise do espaço, de forma mais detalhada, de forma mais próxima do real. Então, a tecnologia, ela traz para a gente esses elementos aí para auxiliar no processo de análise do território, de análise do espaço e de planejamento desse espaço. Então, trazendo ainda a tona como o mapa está evoluindo, a gente destaca que os elementos que vão compor essa paisagem geográfica, eles, no mapa ou na carta, na representação, eles são fundamentalmente representados por pontos, linhas, texturas, cores e textos. Esses elementos, eles vão estar presentes na representação cartográfica, de forma a traduzir aquela realidade, eles são signos, então, que são símbolos próprios da cartografia que traduzem ou pelo menos fazem uma leitura daquela realidade para que nós possamos entender aquela realidade sem necessariamente estar nela, sem necessariamente estar próxima a ela, ou seja, um exercício de abstração da realidade a partir do instrumento da representação cartográfica. No mapa, é importante a gente destacar que existem alguns elementos fundamentais para a sua identificação, como um título que mostra a que o mapa se refere, as convenções cartográficas que são símbolos ou cores utilizadas no mapa, a legenda que explica o mapa como um todo, o norte que vai dar a identificação da posição correta de se fazer a leitura do mapa e a escala que é a relação de quantas vezes a área real foi reduzida para ser representada. Então, todos esses elementos precisam estar presentes no mapa para uma melhor identificação, leitura e instrumentalização do espaço geográfico. Como a gente pode observar aí na tela, alguns tipos de mapas são importantes identificar. Então, tipos de mapas como mapas temáticos, mapas rodoviários, mapas físicos, mapas econômicos, mapas populacionais, esses mapas, eles são presentes dentro de um processo de um planejamento do espaço de um país, de um estado ou de um município para que seja entendível como a dinâmica daquele espaço ela se dá, ela se desenvolve a partir de elementos de análise socioespacial. Então, a projeção cartográfica ela vem como uma técnica de identificar, de fazer a representação, traduzir esses elementos do espaço para o plano agora. Ou seja, elementos que estão presentes numa superfície curva para o plano. Os sistemas de projeções cartográficas foram desenvolvidos para dar uma solução ao problema de transferência de uma imagem da superfície curva da esfera da Terra para um plano que sempre vai acarretar deformações. Então, desde o momento em que as representações cartográficas elas tinham alguma divergência por se aproximar do real, as representações, as projeções também vão ter essa divergência em busca de proximidade com o que é real na superfície. Então, a gente vai ter dentro das projeções cartográficas uma forma pela qual a superfície esférica, que no caso é a superfície esférica da Terra, é representada num plano, ou seja, num mapa plano. Então, a gente tem três tipos de projeções principais. Existem vários outros, mas os principais são a projeção plana, a projeção cilíndrica e a projeção cônica, conforme a gente pode ver representada aí na tela. Inicialmente, a projeção plano-asimutal, ela tem um formato de construção sobre um plano tangente a um ponto qualquer da esfera, ou seja, essa superfície plana tangencia a esfera e ao tangenciar a esfera, ela toca num ponto qualquer da superfície. Isso daí tem uma relação com a ocupação do centro do mapa. Então, há uma centralidade espacial, há uma intencionalidade ao se representar essa superfície esférica da Terra no plano asimutal. Ela é usada para representar regiões polares, por exemplo, e para localizar um país na posição central. Então, ela tem esse efeito aí de radioconcêntrico, não é? Ela tem, os meridianos eles são radiais, eles são radiais em relação ao centro e os paralelos eles são concêntricos em relação à esfera. Então, a gente pode observar que na projeção asimutal ela tem uma intencionalidade direta de representação de um espaço desejado, de um espaço que é objetivado, e isso daí tem uma relação com a intencionalidade da cartografia, que é justamente a conquista de territórios. Se eu quero aquele território como alvo, inclusive a projeção asimutal ela traz muito essa concepção de alvo, eu utilizo a projeção asimutal para conquistar aquele território especificamente. Já a projeção cilíndrica, ela é obtida a partir da projeção sobre a superfície da Terra com os paralelos e os meridianos sobre um cilindro em que o mapa será desenhado. Ou seja, a representação, o que toca a esfericidade da Terra é justamente a parte central desse cilindro, então ela tem uma intencionalidade de representação mais geral da superfície terrestre. E aí a gente vai identificar que a distorção da realidade ela vai, na medida em que a latitude aumenta, ou seja, que se distancia do Equador, essa distorção ela vai aumentando. Ela é a representação mais próxima da superfície ali próximo ao Equador e na medida que a latitude aumenta, a distorção também aumenta. É diretamente proporcional essa distorção em relação à latitude, ao aumento da latitude. É o tipo de projeção mais comum utilizada em mapas escolares porque dá essa representação geral da superfície. As áreas próximas ao Equador possuem formas mostradas com precisão. Então ali próximo do Equador está muito preciso, tem menos deformação, mas na medida que se distancia vai sendo distorcida e ela pode ser de duas formas principais. Ela pode ser a projeção cilíndrica conforme, onde ela conserva as formas dos continentes, as direções e ângulos, mas altera a proporção da superfície. E ela pode ser equivalente, onde ela preserva o tamanho real da superfície representada, mas não mantém as formas, direções e ângulos. Então ela tem um certo grau de distorção. E a projeção cônica, que é quando a superfície da Terra é englobada por um cone imaginário em contato com a esfera. E a base para a elaboração desse mapa, é esse cone. Esse cone, ele também tem essa representação em forma cônica, ela tem também uma intencionalidade. Ela representa com mais precisão o hemisfério norte, que é o hemisfério das terras, e esse hemisfério é composto praticamente, predominantemente, pela Europa, pela Ásia e pela América do Norte. Os meridianos formam uma rede de linhas convergentes nos polos e os paralelos formam círculos concêntricos. Então, essa representação, essa projeção cônica, traz uma representação do mapa mostrando áreas bastante limitadas, com grande precisão, mas a distorção de dimensões de área para área. Então, ela traz, onde ela tangencia, o cone tangencia, há uma representação com muito mais veracidade, com muito mais proximidade, mas na medida em que ela se aproxima do Equador ou ela se aproxima dos polos, ela traz uma distorção muito alta. Ela é utilizada principalmente para representar as regiões de médias latitudes, principalmente as regiões de média latitude do Hemisfério Norte. As projeções cartográficas, elas foram se alterando na medida em que elas foram se foram evoluindo, foram se tecnologizando, foram implementando novas técnicas e aí a gente vai ter algumas variações. Uma delas, mais importante, é a projeção de Mercator. Ela é muito utilizada para navegação marítima, porque ela se consolidou durante aquele processo da expansão marítima europeia, então ela é muito utilizada dentro da navegação. Os paralelos e meridianos são retos e perpendiculares, isso daí facilita muito para a localização de algum ponto sobre a superfície da Terra, levando-se em consideração as devidas distorções. Quanto mais perto dos polos, nas altas latitudes, ela vai se deformando, então vai havendo um erro maior de representação. Porém, para a navegabilidade dentro daquele espectro ali das latitudes médias, ela representa bem. E ela vai também trazer um enfoque, vai trazer uma centralização no mundo desenvolvido, que durante muito tempo do período das navegações, era a Europa, a Ásia e a América do Norte, era um mundo desenvolvido daquele momento, era onde estavam as grandes metrópoles e aí as grandes metrópoles necessitavam desse instrumento de representação espacial. Uma outra variação é a projeção de Peters. Ela foi apresentada em 1973 e busca uma projeção politicamente mais adequada, na qual o terceiro mundo fosse também representado com uma certa significação. Mostra o tamanho real em relação ao chamado primeiro mundo ou o chamado mundo mais desenvolvido. Ela mantém a dimensão proporcional das terras emersas, portanto, é uma projeção cilíndrica e equivalente. Então, vários outros tipos de projeção foram sendo desenvolvidos. A projeção de Aitof é uma outra variação de projeção de representação espacial, tem um formato elíptico e é muito utilizada para a confecção de planisférios representando a superfície do globo. A projeção de Goody também é uma outra projeção, ela é descontínua, portanto, ela é fragmentada, tem a finalidade de mostrar equivalência de massas continentais e oceânicas, então, ela tem um objetivo definido, destacar os continentes, destacar os oceanos de forma compartimentada. As anamorfoses, elas têm uma forma específica, uma forma peculiar de representação do espaço, por quê? Porque ela converte números, estatísticas em mapas, ou seja, ela traz dados, informações numéricas para uma representação espacial. Portanto, as áreas de um país ou de um continente assumem o tamanho proporcional ao dado que se quer mostrar. Então, a gente tem vários elementos aí, conforme a gente pode observar aí na tela, identificando massas massas continentais, identificando conteúdos populacionais, desenvolvimento econômico, então, a gente, por exemplo, pode identificar, representar parte do mundo com uma dimensão proporcional total de população. Os países mais populosos, eles vão ter uma representação espacial mais densa, uma representação espacial maior, representando esse número de população. Os países menos populosos, mesmo tendo territórios grandes, eles vão ter uma população representada, um espaço territorial representado menor. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima!